Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, colocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Fluir em mim. Este povo maravilhoso, este povo de Deus, este povo do fogo. E Deus está nos dando esta oportunidade. Esta oportunidade preciosa de nós estarmos realmente experimentando as chamas de fogo que o Senhor deseja derramar sobre todos nós. E agora, eu creio que realmente Deus vai falar profundamente no coração seu, porque eu vou receber um grande amigo, um amigo muito especial, um homem que Deus tem usado para levar pelo mundo o poder. O poder da palavra, do Espírito e da cura. Você sabe que eu estou falando do meu querido amigo, Ironi Espudaro. Ironi, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Manda fogo, Ironi. Manda fogo no Espírito. Amado irmão, amado irmão. Hoje, nós nos encontramos aqui para viver com você, nesse louvor, encontro com Cristo, que há mais de 30 anos tem resgatado famílias, curado corações, libertado homens e mulheres. Quero que você pegue comigo a carta aos hebreus, capítulo 10, versículo de 32 a 39. Diz assim a palavra, Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes eliminado, com longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opóbreos e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria as confissões dos vossos bens, pela certeza de possuídes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção, que está vinculada a uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazer-lhes a vontade de Deus. E alcançardes os bens prometidos, ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. Quero te acolher, você de casa, você que está conosco agora neste encontro, louvor com Cristo, encontro de fé, encontro de esperança. Quero acolher o Marcelo que está aqui conosco. Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Ironi. Obrigado você que nos acompanha. Seja bem-vindo. Quero acolher você que está aí na família do padre Alberto Gambarini, né? E que tem buscado esta ação do encontro com Cristo. E que nos leva a gritar, eu sou guerreiro. Mesmo enfermo, você pode dizer para o mundo, eu sou guerreiro. Muitas vezes as pessoas perdem a fé, e nós vimos aqui nesta palavra, e a palavra nos ensina que não podemos perder a fé, porque se nós perdermos a fé, nós iremos perecer, o mal vai nos dominar, e nós nos tornaremos derrotados. Tudo que o demônio quer é que um homem e uma mulher percam a fé, deixem de acreditar, deixem de orar, deixem de buscar aquele que tudo pode, aquele que tudo concede, aquele que tudo dá gratuitamente. Se nós olharmos na história do povo cristão, a fé de Moisés, quando ele estava diante daquela muralha de água, e atrás dele o povo que murmurava, e o faraó que tinha sede de morte, Moisés manteve a fé, mesmo diante daquela barreira intransponível, Moisés continuou com a força de um guerreiro, tocou na água, o mar se abriu. Moisés e o povo, mesmo o povo infiel, mesmo o povo que murmurava, quando o povo tem um líder que é guerreiro, que olha para frente, que olha para Deus, que não fica parado diante das barreiras, esse povo, mesmo que seja um povo fraco, um povo que murmura, um povo que trai, um povo que não aceita a vontade de Deus, mesmo assim, esse povo é beneficiado, por causa do guerreiro. E ali a gente vê que todo o povo de Deus, o povo eleito, mas que tinha se revoltado contra Deus, por causa da coragem de Moisés, por causa de Moisés ser um guerreiro, aquele povo passou, aquele povo atravessou, aquele povo chegou do outro lado, e chegou vitorioso, chegou corajoso, chegou com a força da vitória, porque a mão de Deus lhes acompanhava, todo o guerreiro, mesmo o enfermo, se ele continua valente, se ele continua a lutar, se ele não se desespera diante do tamanho da batalha, ele não terá resultado na vida, senão a vitória do Senhor sobre ele, senão a vitória do Senhor sobre as suas causas. Nós percebemos, foi pela fé, olha o que vai dizer aqui, a fé é o fundamento da esperança, e a certeza a respeito do que não se vê, foi ela que fez a glória dos nossos antepassados, e é ela que vai fazer a glória de cada um de nós nesse tempo difícil, sem a fé nós não alcançaremos nada, é pela fé, é na fé que nós invocamos, é na fé que nós lutamos, não com armas humanas, mas com armas espirituais, capazes de arrasar fortificações, nações, capazes de destruir toda a potência do inimigo, capazes de abrir o mar, e levar o povo a pé enxuto do outro lado, então meu amado, minha amada, como Moisés, ele não se desesperou, ele não se angustiou, ele continuou em frente, não importa o tamanho da barreira que está na tua frente, se você tem fé, a partir de hoje toque na fé, sobre esse teu impossível, toque na fé sobre essa tua enfermidade, toque na fé sobre esse caos econômico, que essa pandemia possa ter causado na tua vida, e continue em frente, porque Deus tem um milagre a realizar em você, canta, vamos orar, vamos pedir esse milagre, porque hoje, nesse louvor, encontro com Cristo, que há mais de 30 anos, tem salvado vidas, Deus quer salvar a tua vida, Obrigado Padre Alberto Gambarini, pelo seu sim, guerreiro de Deus, valente, forte nas batalhas, Espírito Santo, com teu poder, tocar, tocar meu ser, fluir em mim, pede, pede, pede com fé, hoje o céu, se abre pra derramar, sobre os corações, sobre os corações, toda a graça, do Pai, do Pai, diga, eu também quero me derramar, eu também, quero me derramar, de todo o meu coração, nos braços do Pai, nos braços do Pai, e com fé, diga, vem Espírito, vem, Espírito Santo, vem com teu poder, com a tua graça, com a tua função, libertadora, toca meu ser, fluir em mim, oh vem, e alabarei, oh vem, Espírito Santo, com teu poder, onde eu poder, tocar meu ser, fluir em mim, eu já vejo Deus, que está tirando, o fardo de muitas pessoas, pessoas que se arrastavam, porque estavam aí, prisioneiras, cobertas com capas, de opressão, de pânico, de angústia, de morte, sem forças mais, para lutar, sem forças, para trabalhar, sem forças, até de sair, dos seus quartos, mas a mão de Deus, está te alcançando, nesse louvor, encontro com Cristo, Deus, está te proporcionando, um encontro com Ele, e Ele está te levantando, desse abatimento, Ele está te curando, da depressão, do pânico, eu vejo você, que está aí, com um problema na garganta, que tem tirado, até mesmo, a tua força, para viver, você tem estado, num abatimento, tão grande, que não consegue comer, por causa dessa enfermidade, da garganta, que já não consegue, se comunicar, com as pessoas, e você só, ficava dizendo, é melhor que eu morra, é melhor que eu morra, quebre agora, essas palavras de maldição, porque Deus, está curando, a tua garganta, Ele está prolongando, os teus dias de vida, Ele está derramando, uma unção, de milagre, de cura, e de libertação, sobre você, Deus toca agora, muitas pessoas, com problemas respiratórios, você que está aí, sofrendo, por essa infecção facial, por esse problema, de embolia pulmonar, de tuberculose, de asma, muitas pessoas, que estavam, com dificuldade, para respirar, porque foram, contaminados, pelo covid-19, que estão, nos hospitais, ou nas UTIs, ou que, mesmo tendo, passado, por esse processo, não se recuperaram, não conseguiam, retomar, as suas atividades, são centenas, milhares, de pessoas, que estão, tendo, um encontro, com Cristo, nesse louvor, encontro, com Cristo, Deus está, tirando, as barreiras, de todo o mal, desse covid-19, na tua vida, na tua casa, sobre os seus, Deus, você, que está, pedindo, aí, para o seu pai, que depois, que pegou, covid-19, estava, em coma, não conseguia, voltar, a vida, já não, conhecia, ninguém, às vezes, até, abrir os olhos, às vezes, até, fazia, alguns, gestos, não se comunicava, mais, com vocês, e você, estava pedindo, Senhor, cura, meu pai, filha, Deus está, visitando, teu pai, Deus está, curando, teu pai, a mão de Deus, traz a solução, traz a cura, vira, 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 Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim, vira, alabar, vem, Espírito Santo, visita essa casa, liberta essa família agora, liberta-se por essa cidade, liberta a nossa nação, liberta o mundo de toda a escravidão, assim como libertou o povo do faraó, Senhor, vem, nos liberta agora, abre o mato, a tua igreja passar, mas que toda a fúria do mal, que se levantou nesse tempo, contra os teus eleitos, contra os teus filhos e filhas, que esse mal, caia por terra agora, Senhor, que esse mal seja destruído, aniquilado, exterminado, mas que a tua glória se manifeste, sobre todos esses filhos e filhas, que estão gritando, eu sou guerreiro, diga filha, diga que você é guerreira, diga que você, não vai mais parar, não vai mais desistir, não somos absolutamente, de perder a fé, para a nossa ruína, mas somos de manter, o entusiasmo, alegria, para a nossa salvação, . Muitas pessoas sendo curadas, de tumores no intestino, vejo pessoas com tumores no estômago, é um milagre sobrenatural, a mão de Deus toca sobre você agora, e ela muda o caos da tua vida, Ela muda o caos da tua história Você que está aí com uma blusa amarela E você precisaria passar por uma cirurgia nesses dias O detalhe, para você não ter dúvida, é essa blusa amarela Que não é comum você usar roupa amarela Mas hoje você está com uma blusa amarela E Deus está curando esse teu câncer Você não precisará mais fazer a cirurgia E em poucas semanas O teu médico, a tua médica vai te dispensar Até mesmo do tratamento de quimioterapia, de radioterapia Aquele tratamento que estava até causando outros problemas na sua saúde Receba essa cura em nome do Senhor Também uma pessoa totalmente surta do ouvido do lado direito Eu vejo o Senhor soprando Você vai sentir o hálito como alguma coisa que soprou sobre você E todo aquele mal que estava alojado aí no seu ouvido Vai desaparecer Porque Deus está te curando Receba, receba a cura Receba a libertação Receba a graça em nome do Senhor O Senhor também toca O Senhor também toca Um homem chamado Eduardo Está te curando de câncer de próstata E outros homens também que clamam agora neste momento A graça da cura, da libertação, da quimioterapia, da rádio Louve e bendiga o Senhor Que Deus hoje é o Deus do milagre O Deus da cura E se faz na sua vida presente hoje Glorifiquemos e bendigamos o Senhor Amados irmãos Se nós somos esses guerreiros Nós temos que escutar o apelo do Espírito Santo Para a igreja Para cada um de nós nesse tempo E o primeiro apelo Se Moisés teve força de transpor aquela barreira Que era o mar Para chegar do outro lado Foi porque ele escutou a voz de Deus Porque ele acreditou Que ele iria passar Mas que os inimigos Seriam engolidos por aquelas águas O primeiro apelo do Espírito Santo Para nós nesse tempo Que somos guerreiros de Deus É ir para o cenáculo E pedir a força de testemunhar Ato dos Apóstolos capítulo 1 Versículo 4 E versículo 8 Não vos afasteis de Jerusalém O problema é que nós queremos viver Uma vida do nosso jeito Não estamos dispostos a nos submeter A vontade de Deus E a palavra de Deus vai dizer aqui Muito clara Nós temos que É necessário a perseverança Para fazer a vontade de Deus E é o Espírito Santo Por isso que nós temos que voltar ao cenáculo É o Espírito Santo Que nos ensina a fazer a vontade de Deus É o Espírito Santo Que nos revela o poder de Deus É o Espírito Santo Que nos revela Como tem revelado Nesse louvor Encontro com Cristo Há mais de 30 anos O desejo O querer de Deus E quando esse louvor acontece Sinais Prodígios E milagres São realizados Olha a vida do Padre Alberto Gambarini Um testemunho para o mundo De alguém que voltou E volta todo dia Como guerreiro Ao cenáculo Vence os limites da sua idade Vence os limites das suas enfermidades Vence o limite das suas perseguições Por quê? Saiu do pecado Deixou tudo Não teve medo de perder Esse é um grande problema das pessoas Nós queremos vencer Sem Deus E quando nós Queremos vencer Sem Deus O inimigo vai nos atormentando De uma maneira Que nós perdemos a esperança Que nós perdemos a fé E aí nós começamos a achar Que a droga O prazer sexual A mentira O roubo A corrupção É a solução Para a nossa vida E é o contrário Isso vai nos tornando Mais doentes Mais impotentes Porque é pecado E pecar É romper com Deus É se afastar de Deus Quando Jesus Depois de multiplicar os pães Mandou que os discípulos Entrassem mar adentro E ali veio Aquela grande tempestade Eles só venceram a tempestade Porque Jesus Estava com eles E eles estavam Aonde Jesus os mandou Jesus os mandou Não para a tempestade Mas Jesus os mandou Para aquele lugar Para dizer A cada um deles Porque ali tinha Uma tempestade Que passassem eles O que passassem Que acontecesse O que acontecesse Que a fúria dos ventos Viesse com a velocidade Que quisesse vir Se eles estão Na presença do Senhor Esses ventos Vão ter que se calar Esses ventos contrários Vão desaparecer Os inimigos Vão ter que se ajoelhar Porque a mão de Deus É A que nos livra Quando Pedro Começa a afundar na água Foi a mão De Deus Que levantou Se as águas Aí do mar da vida Desse Covid-19 Dessa pandemia Do desemprego Das contas impagáveis Desse ato De pânico De opressão De depressão De angústia De morte Que você está vivendo Quer te afogar Volta a estar Na presença de Deus Procura a vida sacramental Confessa o teu pecado Se encontre com Deus Louvor e encontro com Cristo Não é para se separar de Deus É para encontrar-se Com Deus E é isso que nós queremos hoje Então o convite Nesse primeiro apelo Se queremos vencer Como guerreiros Toda a barreira Que está na nossa frente Nós precisamos Sair do pecado Deixar tudo E não ter medo De perder Porque quando Perdemos algo Em Deus Nós ganhamos Mas quando Conquistamos Ou ganhamos algo Fora de Deus Fora do cenáculo Fora dessa experiência De Pentecoste Fora dessa graça Da vida No Espírito Mesmo quando ganhamos Nós estamos perdendo E hoje Deus quer falar isso Para nós Como guerreiro Quero lembrar De um outro personagem Gedeão Gedeão Ele com seu povo Lá no segundo livro De reis Nos mostra No capítulo 16 Gedeão Estava vendo Seu povo Ser massacrado Os amalicitas Estavam Violentando as mulheres Estavam matando Os homens Estavam sacrificando As crianças Estavam queimando Os celeiros De alimento Que eles tinham Para quando a seca Ou quando viesse Alguma Ação de negatividade Eles precisavam Se manter Por um tempo Eles queimavam Eles botavam Seu rebanho Em cima das lavouras E o povo De Gedeão Estava todo ele Sendo destruído E no entanto Deus chega E diz a Gedeão Que tinha Contra ele E contra o seu povo Que estava na miséria Um exército De 120 mil homens Deus diz Para Gedeão Escolhe 300 E ele Gedeão Tentou escolher Os melhores E Deus diz Não me obedece Me obedece Porque se você Não entender Que a obediência É o fato Da força Que a obediência É o fato Da certeza Da vitória Não vai acontecer E enquanto Gedeão Não escolheu Os 300 Que Deus pediu Deus não dava Autorização Para ele Gedeão Ir em frente Ele estava Prisioneiro Muitas vezes Nós queremos Ir em frente Na desobediência Daquilo que Deus Nos pede Porque temos Uma visão humana Do cenário Uma visão humana Daquilo que está Acontecendo E no entanto No entanto Nós precisamos Nós precisamos Começar Ter a visão De Deus E Gedeão Entrou na vontade De Deus E quando Gedeão Entrou na vontade De Deus Deus disse A Gedeão Agora marcha Em direção Do exército Gedeão No seu interior Certamente Como eu e você Olhando O caos Que está aí Pelas notícias Dos meios De comunicação Seculares O caos Econômico Do mundo O perigo De uma guerra Eminente As catástrofes Com bombas Que estouram Para lá Como no Líbano Com epidemias Que vem no mundo Como o Covid-19 Como as catástrofes De avião Que cai Como caiu Na Índia Como tantos males De enchentes De tornados Que tem acontecido Até mesmo No nosso país A gente fica pensando Não É o fim De tudo E o Papa Tem dito Ainda não é O juízo De Deus O Papa Francisco Tem dito Ainda é o nosso juízo É preciso Entendermos A vontade De Deus Para irmos E enfrentarmos O inimigo E o inimigo Não se enfrenta Com a arma humana Enquanto Gedeão Queria lutar Contra os seus inimigos Com a arma humana Ele estava sendo derrotado Seu povo Estava sendo humilhado O inimigo Estava fazendo festa Nas costas Da dureza De Gedeão Que não entrava Que não queria Compreender A vontade de Deus Mas quando Gedeão Se abriu E Deus disse Vai Ele não foi Com armas humanas Porque eles não tinham armas Aqueles 300 homens Tinham experiência De lavoura Tinham experiência De lidar com os animais Tinham experiência De ser pequenos Rebanhos De ovelhas Mas nada mais Do que isso Como vai enfrentar Um exército Que nem todos Os exércitos do mundo Podiam destruir Eram 300 homens Sem nenhuma Ferramenta de guerra Contra 120 mil homens Armados Armados Com o que tinha De mais moderno De mais potente Para o combate Com o que tinham Homens preparados Homens exercitados Homens que treinavam O dia inteiro Para destruir O que estivesse Na frente deles E no entanto O povo de Gedeão Não tinha mais Nem o que comer Mas Deus disse Vai E Gedeão Resolveu Obedecer E ele foi E Deus mandou Uma nuvem Sobre o exército Inimigo E o exército Inimigo Adormeceu E Gedeão Entrou com os 300 homens Destruíram Os 120 mil Homens Do exército Inimigo E todo O seu povo Foi liberto Toda a sua Terra foi Liberta Eles voltaram A ter liberdade Voltaram a ter O que comer Os seus campos Voltaram a produzir E todos Entendiam Que a mão De Deus Estava com Gedeão Mas por quê? Porque Gedeão Fez a vontade De Deus E na fé Viu a vitória De Deus Qual é o tamanho Do exército Que se levantou Contra você Não use As armas Que esse exército Está usando Use as armas Do Espírito Santo Use a arma De fazer A vontade De Deus Use a arma De ter A tua intimidade Com Deus É daí Que vem a tua vitória É daí Que vem a glória É daí Que vem A mão de Deus Que muda E que faz Nova Todas as coisas Vamos cantar Vamos pedir Esse milagre Essa libertação De Deus Não importa O tamanho Da batalha Que você está Travando Muito menos As armas Que o inimigo Está usando Que são potentíssimas Perto do que você tem Nem o número Do tamanho Do exército Importa agora É unção De Deus Valente guerreiro Valente guerreira Não importa Se você está Ferido Não importa Se você está Aí abatido Não importa Se o diagnóstico Teu já era De morte Agora é a hora De confiar Louvor Encontro com Cristo Mais de 30 anos Despertando Essa certeza Mesmo enfermo Somos guerreiros Vamos cantar Vamos orar Vamos clamar Um milagre Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Diga pro teu Deus Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Vendo tantas pessoas Sofrendo Machucadas Pela vida Eu escrevi Um livro Para você Que é uma Verdadeira Farmácia Espiritual Com os Remédios De Deus Por que Continuar Sofrendo? Por que Continuar Se lamentando Se Deus Tem os Remédios Eu escrevi O livro Socorro Espiritual 40 Remédios De Deus Para quem Quer Parar De sofrer Você quer Parar De sofrer Então leia O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios De Deus Que você encontra Nas melhores Livrarias Católicas Perto de você Ou ligando Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando No nosso site Encontro Com Cristo .com .br Um livro Que irá mudar A sua vida E o milagre Que eu tenho Para contar É de uma irmã Maria da Guia Esposa do Senhor Ademir Mãe do Ilha Seminarista Que no encontro Passado A gente estava Aqui E ela foi Detectada Com um nódulo No peito Um câncer E a gente Vindo Rezando 11 horas O Ironi Proclamou A cura Dela De 100 Mulheres Que estavam Aqui E ela sentiu Um queimouro Muito grande No peito Naquele momento Mas eu continuei Rezando Como intercessor E Nem que fosse No último segundo O Ironi Proclamar A cura Dela E quando O Padre Alberto Terminou Encerrou Agradeceu Fez o agradecimento Dele No final O Ironi Ele falou O Ironi tem mais uma cura Para proclamar E o Ironi Aplontou Para ela Do lado dela E falou assim Tem uma mulher aqui Que fez uma microcirurgia Vai fazer mais uma cirurgia Mas você está curada Você está curada E ela indo embora Pularam na hora Ela, o esposo A irmã Comemoraram Louvaram a Deus Naquele momento Porque ela tinha certeza Que era ela Que estava sendo curada E ela passando No médico O médico já tinha Determinado A cirurgia E as quimioterapias Para ela fazer O médico Pegou e falou assim Tem uma surpresa Para vocês Da mesma hora O marido dela Falou assim Eu sei o que é A minha esposa Foi curada Num encontro com Cristo Lá no Padre Alberto E o médico Então Ela está curada Ela não vai precisar De fazer quimioterapia Ela está curada E eu louvo a Deus Agradeço a Deus Por esses encontros Que acontecem aqui Nesses ginásios Portanto É escuro e milagre Eu como intercessor Servo de Deus Eu acredito no milagre de Deus Então você que está Do outro lado Que vê esse vídeo Venha Venha para cá Nos próximos encontros Venha no Cerco de Jericó Nos retiro No santuário Nossa Senhora dos Prazeres Que acontecer Com certeza Deus está reservando Um milagre para você Amém Música Legenda Adriana Zanotto